A todos, muito boa noite. Bem-vindos ao Telejornal. Em instantes acabamos de conferir o discurso do Presidente da República por ocasião da passagem do Ano Novo. O Hospital Central e Serviços Prisionais de Reinserção Social foram hoje visitados pelo Presidente da República, Evaristo Carvalho. O objetivo foi levar a solidariedade do Estado para aquelas que estão doentes e privados de liberdade. Levar sentimentos de paz e conforto aos que encontram fora do convívio familiar na transição para o Ano Novo foi o principal objetivo desta visita que iniciou-se no Bloco Operatório do Hospital Central, Dr. Ars Menezes. Evaristo Carvalho cumprimentou todos os doentes e visitou os meninos que se encontram internados na Pedrezeia e lhe se nascido na maternidade. Considerando os nossos, tão doentes, ou crianças doentes, mantêm a possibilidade de passar o fim do ano tão livre e normal como nós passamos. Eu achei que é um dever, como Chefe de Estado, de ouvir toda essa parte também que faz parte da população para saudar e desejar que o Ano Novo vai entrar, daqui a algumas horas, seja um ano melhor, cada vez melhor, para continuar a luta pela sobrevivência, pelo nosso desenvolvimento. Depois do Hospital Central, o Chefe de Estado dirigiu-se ao Serviço Prisional da Recensão Social, onde procurou todas as instalações desta unidade. Conversou com os recusos, mas a Câmara da TVS não foi autorizada para gravar as imagens deste momento. Realmente estamos na quadra festiva do fim do ano e há alguns com cidadãos nossos com liberdade um pouco restritiva. Os serviços estão a prestar, a quem que eles devem prestar, estão a assistir os que precisam dessa assistência, no mínimo em boas condições. Interpelado pelo jornalista sobre a amnistia que normalmente o Estado concede a alguns recusos, o Presidente disse. Isso é um processo que não depende do Presidente, mas eu sei que o governo já tem intenção, o processo de luta, o de verdade condicionado, é um trabalho exclusivo da parte dos serviços e com a orientação do governo, isso vem a acontecer em breve. Não aconteceu desta vez, mas possivelmente outras datas importantes da nossa vida poderá vir a acontecer. O Presidente da República, Ivaristo Carvalho, visita o Hospital Central de Serviços Prisionais de Recissão Social. O Presidente da Assembleia Nacional, Delfi Neves, recebeu hoje em audiência o embaixador de São Tomé e Príncipe em Angola, Carlos Gustavo dos Anjos, analisou com o líder do Parlamento o problema da legalização dos cidadãos santomenses radicados em Angola. Regularização da comunidade de São Tomé e Príncipe em Angola foi o principal objetivo que dominou a audiência esta segunda-feira entre o chefe da Casa Parlamentar e o embaixador de São Tomé e Príncipe em Angola, Carlos Gustavo dos Anjos. O senhor visitador de Portesia sempre gostou de cumprimentar o Presidente da Assembleia e falar em aspectos diversos relacionados com o relacionamento entre os nossos dois países e as instituições do Parlamento santomense e Angolano. Falamos rapidamente de algumas ações em curso, nomeadamente do processo de regularização de São Tomé e Príncipe em situação irregular em Angola. Presidente da Assembleia Nacional recebe em audiência o embaixador de São Tomé e Príncipe em Angola. Estão criadas todas as condições no Hospital Aires de Menezes para cobrir qualquer eventualidade que possa surgir durante a transição do ano desde o serviço de urgências à deslocação dos paramédicos às diversas praias do país. A garantia foi dada pelo Diretor Clímpico Martinho Santos que apelou para uma maior atenção dos banhistas. de São Tomé e Príncipe em Angola. que podem se afogar, é uma chamada de atenção que a gente vai ao plano de uma praia, com as tranquilidades, com os alimentos e também com as medidas. Portanto, o que tem trazido um plano, como nos anos anteriores, problemas de saúde causadas por excesso, tanto de comida quanto de comida. Portanto, o plano de que nós falamos aqui, nós temos, não só para os caras, mas para os caras, para os caras, para fazer vigia, mas para o atendimento dos caras, mas para o atendimento dos caras, mas para o atendimento dos caras. Mais de 250 efetivos de agentes policiais estão mobilizados para garantir a segurança pública durante a transição do ano. A garantia foi dada pelo segundo comandante-geral da Polícia Nacional, Aurito Vera Cruz. Todos os anos, na quadra festiva de Natal e Ano Novo, a Polícia Nacional realiza um plano de operação segura. Para a passagem do ano, todos os meios operacionais estão mobilizados. Relativamente a este fim do ano, a Polícia está bem mobilizada, onde vai levar a cabo diversas atividades operacionais, a respeito a faturamento apiado, e bem como alto, através do perigo de viaturas, e bem como também faturamento moto, com perigo motorizado, onde equipas policiais procurarão diversas altérias do país, com maior residência dos locais considerados mais problemáticos, e locais onde teremos diversas atividades culturais, lúdicas, onde haverá grande concentração de pessoas, locais de departamento no clube, que normalmente nessas fases ocorrem casos de desorda pública, casos de ofensas culturais, e dentre outros tipos de criminalidade. Portanto, a Polícia, levará por causa da sua presença acílula, por ocorrência e visibilidade policial, de forma que nós precisamos prevenir, evitar a ocorrência dessas práticas criminosas. O Distrito de Agua Grande contará com o maior número de dispositivo policial. Este plano operacional já está na sua execução, quando podem ver a grande movimentação de dispositivos policiais a nível nacional, em todos os tipos do país, e bem como na região do Monte Príncipe, com maior residência na capital do país, onde nós temos registrado uma grande movimentação de pessoas e de circulação rodoviária. E não só, tem também que na cidade capital, é onde nós temos o registro de maior operência de casos de criminalidade e bem como de acidente de ligação. E nesta época também habitual, a tendência é que haja um transformamento no poder a respeito a operências de criminalidade e acidente de ligação. Para esta operação, estão mobilizados cerca de 250 a 300 efetivos em todo o país. Vamos ter uma média de 250 a 300 efetivos mobilizados de forma que possamos dar, satisfazer as nossas necessidades no que diz respeito à garantia da segurança, ordem e tranquilidade públicas. Portanto, apelamos a boa colaboração das pessoas, mas uma vez a polícia estará atenta a todo tipo de movimentações. Não levamos a tolerar comportamentos que põem em causa a segurança, a ordem e a tranquilidade públicas, porque é a nossa tarefa de envolver e garantir o cumprimento cabal de segurança e a ordem a todos os nossos cidadãos, para que possamos ter uma casa festiva segura, tranquila para todos. Polícia Nacional, preparada para garantir a segurança pública na passagem do final do ano. Por ocasião da passagem do ano, o comando da Polícia Nacional apela aos pais encarregados de educação para uma maior atenção com as crianças. Nós apelamos a pessoas que não têm esse tipo de comportamento, não deixam as crianças sentadas sozinhas. Muitas vezes o excesso de confiança pode levar amanhã a arrependimento. Portanto, apelamos a pessoas que estão a sair, alguém não deixe as crianças, que diz que uma vizinha, alguém irresponsável, ou irresponsável, de forma que possamos evitar situações. Alarmando. Portanto, quando a criança sozinha, as crianças, portanto, podem entregar alguma coisa, há casos de incêndio que é provocado por deixar as crianças sozinhas, as crianças mesmas, porque não têm certa mentalidade e responsabilidade. Por isso que apelamos mesmo a todos que não deixem as crianças sozinhas em casa, nem por um segundo, porque um segundo pode ser fatal, pode acontecer muitas coisas no segundo. E também apelamos as pessoas que quando saem de casa, que trancam bem as portas da casa, avisam os vizinhos que vão sair a um local logico, avisam, não deixam as suas residências à Mercedes, um estado vulnerável. Por essa época, tudo que vale pouco, então, se nós fomos responsáveis, vigilantes e precavidos, isso é absoluta que nós vamos evitar muitas situações criminais. A ministra do Turismo, Comércio, Indústria e Cultura, Graça Lavista, na Ilha do Príncipe, na manhã desta terça-feira, encontrou-se inseparados com o presidente interino do governo regional e com colaboradores afetos ao seu ministério. Como ministra de Turismo, Comércio, Indústria e Cultura, é a primeira visita à Ilha do Príncipe, ter aqui a viu nascer. Vem para, junto dos familiares e amigos, celebrar a passagem do ano. Na minha agenda está melhor figurado, em primeiro lugar, assistir à grande missa do ano novo e depois veremos. Na cidade de Santo Antônio, Graça Lavros aproveitou a ocasião e encontrou, na manhã desta segunda-feira, com o presidente interino do governo regional, Hélio Lavres. Conversamos muitas coisas, resolvemos muitos problemas que estavam a aflorar, que de certa forma não deviam existir, mas nós sabemos como é que as coisas são e às vezes surgem problemas que são necessários ser resolvidos e tivemos a falar desses problemas todos e encontrar a melhor forma de ser resolvido, que para a próxima não haja problemas de maior. Pode aqui citar algum desses problemas agora? Um dos problemas é o problema do arroz que veio, que tivemos a grande boa intenção, que a Câmara de Comércio em São Tomé teve a grande boa intenção de fazer com que o arroz chegasse aqui antes do Natal, para que todos tivessem o arroz, mas, infelizmente, correu tudo bem em São Tomé, que poucos comerciantes tiveram acesso ao arroz, alguns tiveram, e todos tiveram arroz, toda a parte teve o arroz em São Tomé, e aqui escolhemos dois para terem o arroz e ser vendido para todos os comerciantes, infelizmente, houveram queixas que as coisas não correram tão bem. Então, isto era uma posição de emergência para que o arroz chegasse aqui antes do Natal. O próximo cargamento já não será igual, as coisas são feitas de forma a que tudo corra da melhor forma, o governo vai interferir fazendo o seu trabalho, como costuma sempre fazer, e nós fazemos a nossa parte de forma as coisas correrem bem. Com vista a encontrar uma melhor forma para uma boa relação entre os governos da República, Lavres reuniu também com a família, afetos ao seu ministério. Nós conversamos coisas que ainda estão em carteira, que ainda não podem vir ao público, porque não são coisas que se podem fazer de uma manhã para tarde, são projetos que estão a ser desenvolvidos numa fase e, noutra fase, são projetos que ainda virão a ser estudados. E, como eu estava em família, dividi algumas coisas com eles, mas essas coisas não podem ir para a comunicação social desta forma e estão já, tendo em conta que ainda há muitos trâmites a seguir. Ministra de Turismo, Comércio, Indústria e Cultura, Graça Lavres, na Ilha do Príncipe. Uma colisão entre duas motorizadas na cidade da Trindade provocou quatro feridos, alguns dos quais graves. As vítimas receberam os primeiros socorros no local, depois foram levados ao hospital, onde a médica de serviço garantiu à TVS que todos se encontrarão fora de perigo. As vítimas receberam os primeiros socorros no centro da saúde da Trindade, depois levados ao centro hospitalar da capital, onde deram a entrada no serviço de origência do hospital central, quando eram pouco mais de 10 horas e 30 minutos transportados em duas viaturas de bombeiros. Não foi possível apurar os motivos que originaram a colisão entre duas motorizadas, mas tudo parece indicar que se tratou de violação de código de estrada. As vítimas têm entre 25 e 52 anos e encontram-se fora de perigo. Acidente de viação no centro da cidade da Trindade provoca quatro feridos. O primeiro-ministro Jorge Bom Jesus foi eleito a figura do ano num inquérito feito pela Rádio Nacional Patrícia Trovoada, vem na segunda posição e na terceira ficou José Cardoso Cassandra, presidente do governo regional. O povo de Santo Tomeco Plispe, seja louvado. Jorge Bom Jesus, que iniciou a sua carreira há cerca de 20 dias como primeiro-ministro-chefe do governo, foi eleito no inquérito radiofônico a figura do ano com cerca de 200 votos. Eu queria saudar e felicitar o povo de Santo Tomeco e Príncipe, de Caué a Pagué, sem exceção, os que residem no país e os que estão fora ao nível da diáspora, por este momento especial em que iniciamos um novo ano, uma nova vida, uma nova esperança. Eu quero cumprimentar em particular os radioouvintes e saudar esta iniciativa da Rádio Nacional, que colhe o sentimento da população e fico feliz pelo facto da escolha recair na minha pessoa como personalidade do ano. Claro que a bitola está mais alta. O chefe do Executivo considera que a sua eleição como figura do ano o encoraja a trabalhar mais em prol do desenvolvimento de Santo Tomeco e Príncipe e da sua população. Vou tudo fazer para não defraudar as vossas expectativas, tentando resolver os problemas que são muitos, os problemas das pessoas de cada Santo Tomeco, educação, saúde, emprego, habitação, entre outros, mas também os problemas do país. A companhia sanguinense de telecomunicações foi eleita pelos ouvintes da Rádio Nacional como instituição do ano. Para nós é um motivo de satisfação, de orgulho também, e também, pronto, nós queremos primir aí a nossa gratidão em relação a esse reconhecimento público, a essa eleição. Nós sabemos que esse tipo de reconhecimento tem responsabilidades, a carreta de responsabilidades, porque nós temos que continuar a melhorar o nosso serviço e a prestar um serviço de excelência. Os ouvintes da emissora oficial reconheceram o esforço da melhoria que a nova direção da televisão Santo Tomeco vem fazendo para mudar a qualidade, sobretudo, dos serviços noticiosos desta estação. Por isso, elegeram a TVS como a segunda melhor instituição do ano. Nós nos congratulamos com este voto de reconhecimento da população de Santo Tomeco. Isto nós queríamos é partilhar este mérito com todos os funcionários da televisão de Santo Tomeco. Sabem que nós enfrentamos alguns problemas. A população tem-se queixado de não estar a ver as nossas emissões. Isto deve-se a uma avaria que nós temos grave nos nossos emissores, particularmente no emissor de São José. Mas nós temos feito todos os esforços possíveis no sentido de ultrapassarmos este problema. Já o engajamento do Governo para a aquisição de novos emissores, mas mesmo assim os técnicos, já há quatro dias consecutivos que estão no terreno a trabalhar arduamente para a resolução deste problema para que nós tenhamos a emissão da TVS 24 horas ininterruptamente e, portanto, a garantia que nos próximos dias vamos conseguir resolver estes problemas em prol de uma televisão cada vez melhor, em prol de um serviço de informação isento, imparcial, rigoroso ao serviço de todos os Santo Tomeco. E muito obrigado pelo veto de confiança que a população deposita na televisão Santo Tomeco, a TVS. O conjunto com o Anão foi eleito o melhor agrupamento musical do ano e o seu cantor, Jorge, eleito o melhor cantor do ano. A melhor música nacional é Aflição da Mole Pobre, do grupo Raízes da PTF. Música estrangeira, Minha Bíblia do cantor Jerison Israel, que por sua vez foi eleito o melhor cantor estrangeiro. A melhor tragédia foi eleita Florentina de Caixão Grande. Na categoria de dança Congo, a escolha recaiu no danço Congo feminino de pantuflo, enquanto no carnaval, o grupo carnavalesco Benguela de Palha arrecadou o primeiro lugar. A Rádio Nacional elege Jorge e Bom Jesus Melhor Figura e a Companhia Santo Mestre de Telecomunicação, CSD, melhor instituição do ano. Muitos Santo Mestre afirmam que vão fazer a transição do ano velho para o ano novo em família. Outros garantem que vão fazê-lo na rua ou nos locais de diversão, mas todos anseiam que 2019 seja melhor do que o ano que hoje termina. Passa ano na Igreja Santana. O que espera de novo o ano, ano 2019? Isso aí. Eu espero que nada não aconteça e a gente possa passar bem. Minha vontade para o próximo ano é lutar para tomar motorizada, que eu não tenho, estou a correr motorizada de gente, organizar minha vida. Essa aqui é a minha vontade. Mais trabalho, trabalho para jovens. Sabemos que trabalho aparece dia a dia. Minha vontade é isso. Hoje à noite, como é que vai passar o fim do ano? Hoje à noite, depois de tomar décimo de serem que eu vou saber a decisão de passar o ano, porque eu não tenho dinheiro na mão ainda. Eu gosto mais de passar o ano novo em minha casa. Eu gosto mais de saltar em minha casa com a minha família. Porque hoje em dia na rua, o que Santo Mãe, eu vim lutar com o Santo Mãe e Santo Mãe morou. Em caso de quê? Muitos fumam droga, porque elas precisam atacar, assaltar. E eu espero que polícia, já ouvi que polícia, bombeiros, vai estar alerta contra essa situação. Mas eu gosto mais de passar em minha casa. E o que espera do próximo ano? Próximo ano, próximo ano, Deus é quem sabe. Muito a mão de Deus, que o Santo Mãe vai correr bem. E minha casa com os filhos? Nada de ir para a rua? Vou para a missa mais tarde. No novo ano, eu espero uma boa prosperidade para todos. E uma boa felicidade para todos, que tudo corra na graça do Senhor. Como é que vai passar o ano novo hoje? Vou passar na graça do Senhor. Eu estou aqui na luta, como mãe de filho, para lutar para meu filho, para ser homem da manhã e mulher da manhã. Você está no ano em casa? Vou saltar na igreja. Na igreja? Sim. Estou aqui, está. Você vai passar o ano novo hoje? Na igreja. Na igreja? Sim. Com muita festa, muita oração? Com muita festa, muita oração. Eu prefiro passar em casa com a família. Sim. Sim. E tens algum desejo que não foi realizado neste ano e que para o ano pretende realizar? Essa pergunta é um bocado difícil. Mas o que é que esperamos no novo ano? Melhoria. Vai saltar o ano aonde? Lá no Meador, lá no Pantufo. Pantufo no Meador? Sim, sim. Com a família toca? Sim. Sim, com a minha família sim. E agora está à procura de um fato de banho para ir amanhã, né? Sim, sim, sim. O que é que espera do novo ano? Espero que corra bem, toda a gente fica bem, não é acidente, nada, só. No fim do ano eu vou passar com Deus. Na igreja sim. Depois da igreja o que é que vai fazer? Depois da igreja, de dia, já vamos lá, vamos lá, vai, com a minha família. Amanhã, amanhã, de manhã. O abençalho de Deus, e cura de Deus, e segura de Deus, e adorar de Deus bem, em 2019. É o que vai passar com todo o ano, sem confusão. Eu também aconselho toda a gente lá em casa, para evitar confusão, nada de beber. Se tiver que beber, bebe em casa, então quando tiver o momento de exaltar um novo ano, que toda a gente está unido, toda a família junto, abraço, beijinho, para quem está fora. Vocês passaram em casa? Eu passaram em casa com meus pais. Há muita festa na rua? Há muita festa na rua, mas eu vou evitar assim, para não ter mais problema. Há muita encoragem, é puxar o bairro e falar comigo. Você vendeu muito fato do bairro? Eu vendeu muito fato do bairro, eu estou satisfeita. Há muita gente a comprar? Há muita pessoa a comprar fato do bairro, sim. Você, o que vai fazer no fim do ano? Eu vou passar um termo até de manhã. Sim. Com família ou sim? Com família. Tiveram que o nosso país melhora, que o governo trabalha melhor. A buzina do mercado municipal voltou a soar depois de vários anos parada. Para muitos, este é um sinal de melhoria. Após alguns anos de paralisação, a buzina do mercado municipal voltou a soar. Uma novidade, considera populares e feirantes, que a muito não viviam este momento. Hoje, estou com o sino do mercado. Há coisa de muitos anos. Quer dizer que Santo Meio tomou outro rumo. Estava a morrer. Mas acho que o novo presidente da Câmara acordou todos os feirantes. A população da zona, muita gente ficou contente. Quando eu vi a buzina, muita gente bateu o mambo, a gente ficou contente. É uma coisa que não acontecia há quantos anos? Há muitos anos. Isto morreu. Não tinha ideia mais porque tiveram para tirar chama lá para o foro, quer dizer que isso vinha a morrer. A criança que nasceu, não queria saber que Santo Meio tinha a buzina do mercado. Mesmo havia incêndio. Havia incêndio. O Bolsonaro alertava para provocar incêndio na zona. Eu tenho 53 anos, vi muita coisa. Mas mataram a sua buzina com mudança, mudança, mudança. E essa buzina estava para desaparecer. Mas agora a buzina voltou à sua... Estava no mercado quando ligaram a buzina? Estive no mercado. E como é que foi a reação? Eu fiquei contente, fiquei contente. Até fui ver quem é que está mexendo a buzina. Às vezes é que alguém está mexendo com a buzina. Soava muito e dava muita atenção. E a gente estava acostumado com essa buzina. Depois... Era bom, né? Era bom, era muito bom mesmo. Podiam ter noção das horas, né? Das horas, sim. De entrada, de saída. Há quanto tempo é que não ouvia mais essa buzina? Há muitos anos mesmo. Deixou de funcionar? Deixou de funcionar. Sabe que foi reabilitada essa buzina? Não, não sei. Começou a tocar desde sábado? É, eu moro longe, eu não sabia. O que é que acha? Se voltou, o que é que acha? Se voltou, é bom. É muito bom. Ale? É a buzina. É a buzina. É a buzina. Não vai repor. Com essa... Uma novidade. Já repôs. Já repôs. Graças a Deus. Obrigado, senhor. Que é essa buzina. Mesmo que a sua não tenha onde espetar. Isso aí... Pô, minha gente, já está em seis horas. Vamos. Já está às dezoito horas. Para lá, já está arrumado. Porque a buzina está a tocar coisa. Mas agora, o país ficou assim. Mas eu espero, com o senhor bom Jesus, com os seus alentos, a coisa vai tomar um novo rumo. Não pode tomar outra posição, que eu espero que o senhor Deus abençoe-os, que a nossa coisa acorde bem. Porque quando o país está bem, o povo está bem. Quando o país está mal, o povo está mal. Portanto, está bem, está bem para todos. Está mal, está mal para todos. Seja bem-vindo. Um feliz ano novo. Tudo de bom. Saúde. Mais dinheiro. Principalmente a saúde. Sem saúde, não temos nada. Já ouvi com a atividade há mais ou menos de dez anos, às onze anos. Hoje, hoje, foi uma surpresa, depois de oito horas, a buzina do que eu gostei. Quer dizer que, tarde ou seja, vai dar um passo à frente. Hoje vai ser explosivo, que a gente ativou. Mas depois, depois, ficou a saber que era a buzina, né? Sim. E o que é que acha dessa buzina? É boa ou não? É boa. Reestabelecido este instrumento, os feirantes até estão cientes do objetivo do soar deste aparelho ao cair da tarde. Tudo vai correr bem. A senhora também tem que saber que vamos fechar? Tem que saber fechar mercado. Todos os dias, a gente sabe o horário que a buzina vai tocar, vai para todo mundo arrumar para fechar o mercado e para ir embora. Já que está assim, eu sei já que isso fecha setenta e tem que começar a arrumar desde às sete para dar hora para a guarda da carga. Está contente com a buzina? Estou contente, sim. Eu gostei. Com esta buzina, a sociedade mercantil abre e fecha mais um dia de trabalho. Os fiéis católicos da comunidade da zona sul da Ilha comemoraram ontem o dia da Sagrada Família, festa da comunidade que tem a capela do mesmo nome. Bem-vindos à segunda parte do Telejornal. Explosão no edifício de habitação na Rússia faz vários mortos e dezenas de pessoas estão desaparecidas. Segundo as autoridades, a fuga de gás estará na origem do sucedido. Pelo menos três pessoas morreram e setenta e nove estão desaparecidas na sequência de uma explosão esta madrugada na região dos Urais, na Rússia. A explosão ocorreu no edifício de habitação na localidade Magnetagorsk, às seis horas locais, cerca de uma hora da manhã, em Lisboa. Segundo as autoridades locais, tratar-se-á de uma explosão de gás. As equipas de socorro trabalham há várias horas para encontrar sobreviventes, à medida que vão recolhendo informação que permita determinar se todos os desaparecidos se encontravam no interior do imóvel. Segundo o Ministério para as Situações de Emergência, nos 48 apartamentos afetados habitavam cerca de 110 pessoas. Os trabalhos de rescate estão a ser dificultados pelas baixas temperaturas, que rondam os 30 graus negativos. As explosões de gás são comuns na Rússia, onde os edifícios estão construídos com materiais vetustos dos tempos da União Soviética. A República Democrática do Congo foi ontem a votos para encontrar o sucessor de Josef Kabila. Os resultados ainda não são conhecidos, mas sabe-se que o processo ficou marcado por várias irregularidades. Filas a perder de vista, chuva torrencial, inundações e máquinas de voto avariadas. Atrasos na abertura das urnas, violência e acusações de fraude. Houve tudo nas eleições presidenciais da República Democrática do Congo e onde se procura um sucessor para Josef Kabila. No cargo desde 2001, já deveria ter terminado o mandato em 2016, mas recusou-se a abandonar o poder até agora. Kabila exerceu o dever cívico na mesma escola de Emanuel Ramazani Shadari. O antigo ministro do interior é o candidato apoiado pelo presidente em funções, apesar das sanções da União Europeia por alegadas violações dos direitos humanos e entraves ao processo eleitoral. Félix Chisakedi e Martin Fayulu são vistos como os principais opositores ao homem do regime numa lista de 21 candidatos. Na cidade de Beni, onde a votação foi cancelada devido ao medo das milícias e a um surto de ébola, os cidadãos juntaram-se para uma votação simbólica, mas não se repetiram os violentos protestos dos dias anteriores. Existe ainda a lamentar um incidente na província de Kivu do Sul, onde uma discussão em torno de uma acusação de fraude descambou em violência e terá provocado quatro mortos. 3.200 elementos do exército e da polícia vigiam o recinto onde decorrerá a tomada do posse do presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, a ordem para bater qualquer aeronave que viole o espaço aéreo. É sob um dispositivo de segurança sem precedentes que Brasília se prepara para assistir esta terça-feira à tomada de posse do presidente eleito do Brasil, Jair Bolsonaro. Nada é deixado ao acaso, 3.200 elementos do exército e da polícia vigiam o recinto. A ordem é para abater qualquer aeronave que viole o espaço aéreo. Os milhares de brasileiros que se deslocaram para assistir àquilo a que chamam um momento histórico vão ser mantidos à distância. A gente sabe que o risco existe porque está havendo uma quebra de uma ruptura de um sistema criminoso que se perpetuou por muitos anos e só que a gente tem a esperança aí que tudo ocorra bem e que nada de mal venha a acontecer aí com o nosso presidente. Na cerimónia é esperada a presença de cerca de uma dúzia de chefes de Estado e de governo, entre os quais o presidente português, Marcel Rebelo de Sousa, o presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, o primeiro-ministro israelita, Benyemi Netanyahu e o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orban, para além de delegações de cerca de 60 países. Ao final, boa noite. Voltamos a nos encontrar amanhã à mesma hora.